Olá, crianças! Boa tarde! Como nós estamos na Semana do Folclore, a Tia Cris e a Tia Nô, nós vamos ensinar para vocês uma cantiga de roda. Isso mesmo! O nome dela é Escravos de Jó. É uma brincadeira com gestos. Vocês podem chamar a mamãe, o papai, o irmãozinho, a vovó, para brincar junto com vocês. Aqui, a Tia Nô vai brincar junto com a Tia Cris. Escravos de Jó. Jogamos até chata com Tia Clilar. Deixa eu ficar! Guerreiros, guerreiros, fazem zingas e pusam. Guerreiros, guerreiros, fazem zingas e pusam. Escravos de Jó. Jogamos até chata Tira o mar, deixa eu ficar Guerreiros, guerreiros, fazem zingues em prisão Guerreiros, guerreiros, fazem zingues em prisão